Hoje é dia 25 de setembro, dia nacional do trânsito. Vamos encerrar nossa semana fazendo as últimas atividades do trânsito. Mas não podemos esquecer que todos os dias devemos ter muito cuidado e cumprir as leis de trânsito. Desafio. Conte e escreva o numeral. Você tem o guarda de trânsito, o qual deve ser respeitado. Ele está no trânsito para nos auxiliar. Aqui é um veículo, um carro. Aqui é o semáforo de veículo. Aqui é uma placa que está escrito PARE. Outra placa cortando a bicicleta que indica que é proibido andar de bicicleta. E este último é o semáforo de pedestre. Você conta quantos tem e vai escrevendo aqui embaixo. Quantos guardas tem? Quantos carrinhos tem? Quantos semáforos de veículos? Quantas placas PARE, quantas placas PROIBIDO BICICLETA e quantos semáforos de pedestre? Ok? Se quiserem colorir, podem colorir. Nesta atividade, você vai ter que observar os dois desenhos, as duas cenas e marcar um X na que estiver errado. Observem bem os pedestres e a faixa de segurança. Onde devemos atravessar? E isso na faixa de segurança. Algumas ruas não tem. Aí temos que ter muito, mas muito cuidado mesmo ao atravessar. Mas quando tem a faixa, a faixa é um privilégio do pedestre. Atravesse na faixa, mesmo que ande mais um pouquinho. Esta daqui. Coloque C para certo, C de certo e E para errado, o E de errado. As duas letrinhas iniciais das palavras. Esta menina aqui. Vamos ler. Respeite a sinalização. É certo ou é errado? E isso é certo. Precisamos respeitar a sinalização. É lei. Porque senão a gente pode se machucar. Vamos ver esta cena aqui. Ai meu Deus. Os meninos estão amossegando o ônibus. Pendurado do lado de fora do ônibus. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, coloque a letrinha E aqui, ouviram? Eita! E esses guris aqui? Brincando na pista de bola. Olha, jogar bola na rua é muito bom. Mas tem que ser em uma rua que não passe muito carro. E que tenha muito cuidado. Melhor jogar na escola ou então no campo. Tá? Mas na rua é muito perigoso. É errado. Então, vamos colocar errado aqui. Agora, vamos para esta. Atravesse sempre na faixa de pedestre. Certo ou errado? Claro que está certo. Sempre na faixa de segurança. Se não tiver a faixa, olhe com muito cuidado. Mais cuidado de qualquer coisa. Porque tem motorista que parece que é cego. Vamos ver agora esta. Viaje sempre no banco de trás. No caso, a criança. A criança, você, seu irmãozinho menor, tem que andar no banco de trás. No banco da frente, só quando você estiver bem maiorzinho. Lá para os 10 anos. E é melhor até ir atrás. Mas só vai na frente quem é maior de 10 anos. Tá certo? Então, aqui é certo. Agora, esta menininha aqui. Vamos ler. Ande sempre na calçada. Ela está certa. A calçada é para o pedestre. Não é? A gente vai andar na pista? Para o carro pegar a gente? Nananina, não. Agora aqui. Use cinto de segurança. É certo ou é errado? É certo. O cinto de segurança nos protege. No caso de um freio forte. Ou de um carro bater. Ou alguém bater no carro que a gente está. Então, use o cinto de segurança. Letra C. Eita, olha esta cena aqui. A menina está com a cabeça do lado de fora. Não pode nem botar nenhuma mão, nem o braço. Quanto mais a cabeça. É erradíssimo. Esta última aqui. Conte sempre com o guarda de trânsito. Isso aí. O guarda de trânsito existe para a gente contar com ele. Para ele ajudar a gente. Então, certo. Qualquer dúvida, um áudio para a tia. Esta é a última tarefinha que nós vamos fazer no nosso livreto. Tem a árvore. Porque esta semana a gente iniciou com a árvore. Depois veio a primavera e o trânsito. Então, é um ditado. Aqui tem os numerais de 1 até 8. Sabe onde é que vocês vão encontrar o ditado? No próximo vídeo. Tia fez especialmente para vocês. E depois, se vocês quiserem pintar mais, pode pintar. Só não pinte o lugar da palavra, tá? Assistam ao vídeo do ditado e façam. Depois manda para a tia corrigir. Ok? Beijo para vocês. Criança, cuidado quando atravessar Uma avenida ou uma rua qualquer Olhe para um lado, olhe para o outro Você pode ser atropelada Ande somente pela calçada Ande contente sem se machucar Muita atenção antes de atravessar Olhe o farol, espere o sinal fechar Vermelho para os carros Verde para os carros você pode passar Verde para os carros você tem de esperar Nunca atravesse e se o farol Estiver amarelo da cor do sol Tchau, tchau, tchau